De Deus que cabeceou pra ele. É, ele foi todo torpo na bola, velho. Foi muito engraçado, velho. Ô, Fábio. Olha o difícil. Eita! Eu não sei o que ele tem na bola, não vai, rapaz. A bola passa aqui no gol, mas bate lá atrás. Ficou revoltado. Ficou revoltado. Amarelo. O Guilherme deu o carrinho de lado, o cara deu o amarelo. Meu carrinho foi na bola pura, velho. Tu chegou primeiro que ele, ele correu, bateu, caiu no Guilherme. Ele falou que eu dei a mãozana na cara ali, sendo que eu tava com a mão no chão as coisas pra dar o carrinho. Pô, me deu a mãozana na cara, eu valeu. E hoje vocês ganharam ou empatou? Empatou. Quatro de palco. O Guilherme é de esquecido já, cara. Não foi gol de falta não, cara. Não foi, sim, foi falta. O cara cruzou, o outro do meu. Aí o Gonzaga deixou o cara girar em cima dele. Não, não. O Gonzaga fez ele meter aquele cabelão ali na frente. O Gonzaga fez ele meter aquele cabelo ali na frente. Ele não deu o bote que ele já tava com o amarelo. Queria fazer perdão, entendeu? Não, não. Eles ganham o Boa Vista pra final com eles. Se eles ganharem a próxima, se o Boa Vista ganhar também. Se o Boa Vista ganhar a próxima e eles ganharem também, eles vão pro final. O Boa Vista tem que ganhar amanhã. Ele vai pra seis contas. 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 Ele vai pra quatro. Um Brasileirão vai tomar três cartões amarelo. Um Brasileirão. Um Brasileirão. Um Brasileirão. Eu tô usando como exemplo. Um Brasileirão. É, cara, eu sei. Mas se você tomar dois cartões amarelos... Um Brasileirão.